Oi! Bom dia! Cadê sua avó? Senta aí! Viu? Caiu! Cadê a blusa de frio? Ah, tá na verdade! Hã? Vem cá! Põe aqui! Se o tempo estiver igual hoje, assim, esqueci tudo, mas não vai não, né? Amanhã, né? A gente se liga pra Bahia, porque agora não tem coragem. Isso aí é o frio desse. Ó, você. Ó. A avó acabou de testar como Covid. A avó tá com Covid. Tá com Covid? É. Deu negativo pra dengue. Pra dengue deu negativo. E hoje a gente fez o teste de Covid e deu positivo. Então... Fala mais baixo. Então, agora, a gente já não vai poder nem ir sábado, a gente já não vai poder ir mais. Porque a gente tá tendo contato com ela. Hã? A gente tá tendo contato com a avó. Não é? Mas ela ia com nós. Mas, provavelmente, a gente pode pegar dela e daqui três dias a gente desenvolver sintomas. Certo. Entendeu? Então, agora tem que esperar. Ficar em casa quietinho agora. É. Eu vou avisar o pessoal. Você que liga lá pro Seus Paulo. Tá certo? Uhum. Isso. Você já viu onde que nós vamos trabalhar aqui? Aonde? Fazer o nosso trabalho. Sábado. Sábado. Então, eu tô te falando. Vai cancelar. Hã? Vai cancelar. Ah, vai cancelar. Você não pode ir por conta que a gente teve contato com a avó. A gente não pode ir. Entendeu? A gente teve contato com a avó. Bom, então você tem que explicar lá pra eles. Eu vou explicar. E falar com o Seu Paulo também. Vou falar. Vou falar. Vou explicar. Mas aqui tá doente. Tá com essa doença aí. A gente já tá bem. A gente tá bem ainda. Eu, você, nós estamos bem. Só que a gente teve contato com uma pessoa que teve Covid. Que tá com Covid. Então, aí a gente tem que fazer. Também tem que seguir as normas. Usar máscara. Usar focinheira. Tá bom? Mas, ó. Deixa eu te explicar. A gente já tomou vacina pra Covid. Todos nós já tomamos vacinas. Essa Covid agora que tá dando, ela é mais leve. Ela dá uma febrezinha. Ela dá uma tosse. Dá uns espirros. Nariz escorrendo. Mas ela não dá uma Covid a ponto da pessoa passar mal. Ela não dá. Então, é sinônimo pra gente comemorar. Que, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Tá bom? E, escuta. É. Eu tinha outra coisa pra te falar aqui. Vai. Vai. Oi? Não tem que puxar pra te falar pra mim, filho. Ele tava abafadinho aqui, ó. Ah, tá vendo? Essa fumaça dele não poderia sair assim, ó. Mas tá bom, vai. Já descansou bastante. Já tá bem marronzinho. Tá vendo que a corzinha dele, depois que ele descansa, ele fica mais marronzinho ainda? Não sei se vocês conseguem perceber. Esse chá de Sene aqui, pessoal, ele é uma bênção pras pessoas irem no banheiro. Só que eu já vou logo orientar e dar uma dica pra vocês. Ele pode causar úlcera se você usar ele durante um, dois, três meses com frequência. Todos os dias tomando. Ele pode dar úlcera em vocês. Tá bom? Quando você toma ele, ele pode dar também... Vovó, tem que ir com a avó. Tem que ir com a avó. Ai, meu Deus do céu. Não tem jeito. Bom, eu não vou falar nada, não. Deixa ela tomar o mato, que aí ela vai ver o que é dor de barriga. Vai, coa aqui, ó. Coa aqui. Coa, tem que coar. Tá, tem... Então vai, coa aqui. Vai, coa. Pronto. Ó, a água tá acabando, viu? Não, aqui já acabou. Aqui ainda tem, aqui é da caixa. Então abre ela aí. Bom, então, pessoal, tô fazendo um café aqui agora pra avó. Tava sem café aí, eu quero fazer o cafezinho aqui. O pessoal mandou pra gente aqui pra me experimentar também. fazer o meu café. Primeira vez que eu vou poder fazer o meu café nessa casa. Ó. Então, vô. Ó. Senta aí, vem. Deixa eu falar pra você. Só na mão de baixo. Tá. Tá. Vovó, tem que se hidratar bastante, viu? Então, ó. Agora, graças a Deus, tá mais tranquila. Graças a Deus. Então, provavelmente, logo, logo, a avó já tá bem, já. Vê? Provavelmente, logo, logo, a avó já vai tá bem. Vê? Vê? Entendeu ou não? Eu não entendi nada aí que você tá falando. Provavelmente, logo, logo, a avó vai tá bem. Vai ficar tudo bem. Ah, se Deus quiser. Tá bom? Sim. Ela já tá tomando remédio? Tá. Hã? Tá sim. Sim. Por que ela tomou desse chá? Tá tomando. Hã? Tá tomando remédio. Tá dando tudo certo. Vai ficar tudo bem, graças a Deus. Vovó, você tomou chá de seme? Eu também. Um golinho só? Tomou ali só. Não, também. Eu gostei. Tá bom. Vovó, não é assim, tá? Tomou e vai fazer efeito. Demora. Não, não. Aqui tava... Eu tinha que sair e vir aqui. Ah, tá bom, vó. Então tá bom. É, gente. Não tá... Não tá nos nossos melhores dias, mas graças a Deus tá tudo bem. Tá tudo ótimo. E vai dar tudo certo. Né? Graças a Deus vai dar tudo certo. Eu tô bem, o vô tá bem, mas ainda assim a gente tem que tomar cuidados agora. Oi? Você precisa avisar o... Os caras aí que... Que chamou nós pra... Pra ir fazer o trabalho aí. Que eles têm que pagar o combustível pro... Pro seu Paulo. Não, não tem que pagar nada, vô. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Fica em paz. O seu Paulo, ele não vai vir mais aqui. Hã? O seu Paulo não vai vir mais aqui. Por quê? Eu não falei pra você que a gente vai cancelar sábado? Vai cancelar? Vamos cancelar. Então, tudo bem. A avó teve esse problema, entendeu? Mas então, você tem que avisar eles lá imediatamente, porque eles arrumam a outra que você pode levar lá. Vou avisar. Vou avisar o pessoal. É. Tá bom? Tem que avisar imediatamente isso aí. Então, fica tranquilo. Vai lá tudo certo. Pessoal, deixa eu fazer o cafezinho da vovó aqui. E já volto já. Fazer um cafezinho gostoso aqui pra eles. Ó, que tá começando a ferver água. Eu vou preparar aqui. Vamos lá.